Salve, salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estou em São Paulo, no último vídeo vocês viram que eu cheguei aqui na casa do Thiago Romano. É isso, eu estou aqui na garagem dele, mano. Mas hoje o dia vai ser muito corrido, então hoje não vou mostrar a garagem do Thiaguinho. Na verdade eu vou fazer um vídeo inteiro, pessoal, só mostrando os carros deles, falando um pouco da história. A gente vai fazer uma entrevistazinha assim, estilo bem descontraído, bem bacana pra quem quer conhecer mais sobre o Thiago Romano. Que era um piloto de drift, já foi campeão brasileiro e tudo mais, acabou se aposentando e agora ele está voltando para o drift brasileiro. Vou mostrar só uma palhinha para vocês, pessoal, dos carros aqui na garagem da casa dele, mano. Se liga rapaziada, ele tem um 350Z igual ao meu, todo mexido, todo cortado, aspirado ainda e esse é o carro de treino. O carro oficial dele é esse Subaru BRZ, mano, que está lindo demais. Ele já fez várias modificações como esse para-choque, mano, essas rodas lindas. Os dois carros são muito bonitos. E rapaziada, como vocês estão vendo, mano, ele tem uma piscina em casa. Ali é a casa dele e aqui é uma oficina que ele montou na garagem, velho. Se liga, que top. Sonho de qualquer um que gosta de carro, mano. Ter uma oficina na garagem de casa. Animal, né? Então vocês não podem perder em breve esse vídeo aqui no canal. Hoje, como eu falei, o dia vai ser muito corrido. A gente tem que visitar uma empresa, a Autark, aquela empresa que vai fazer o envelopamento do 370Z. Eu estou indo lá para escolher a cor, né? Porque eu falei que ia ser azul, mas eles têm várias opções de azul. Então eu estou indo lá pessoalmente na empresa conhecer ela e também já decidi a cor do 370Z. Além disso, rapaziada, vocês estão vendo minha carretinha ali? Não tenho 350Z em cima. É porque ele ainda não está pronto. Ele está sendo desmontado porque a gente está fazendo coletor de escape. Então a gente tem que montar tudo isso. Tem que montar a caixa de direção nova, né? Que a EF tinha quebrado. Eu comprei uma nova. Ou seja, o dia vai ser muito corrido porque está chovendo em São Paulo, mano. E o trânsito é caótico. Então a gente tem muita coisa para fazer. E o tempo vai ser inimigo hoje. Porém eu vou conseguir arranjar um tempinho, pessoal. Para responder algumas perguntas sobre o projeto Turbo do 350Z. Alguns dias atrás eu pedi para vocês mandarem perguntas no Instagram. Muita gente mandou diversas perguntas. Então hoje eu vou estar tirando todas as dúvidas sobre o projeto Turbo do 350Z. Então galera, bora lá para a Autac porque o dia hoje vai ser curto. E aí galera, chegamos aqui na Autac, mano. Olha só. Vamos lá falar com os caras aqui com segurança. Galera, cheguei aqui na Autac, mano. Estou de cara com a empresa, né? Sério, muito animal. Olha que lindo a empresa por dentro. Primeiro já vê que está cheio de capô de carro. Já gostei, né? Só na parede decorativa cheio de capô. Gostei demais daqui, galera. Olha só. Os caras botaram uns latões aqui para dividir a copa. E o pessoal envelopa tudo, cara. Olha só. Geladeira, tudo envelopado. Se liga essas guitarras, pessoal. Eles são todas plotadas, né? De um campeonato que eles têm de envelopamento. São todas envelopadas à mão, mano. Só obra de arte. A galera é muito criativa. Mano, estou apaixonado aqui pela empresa. Sério, de cara. Os caras gostam de carro demais também. Muitas referências a carro. Só que agora a gente tem que escolher a cor, mano. Estou aqui com um catálogo de cores, né? As variedades de cores que eles têm. E eu vou precisar escolher. Galera, vocês sabem que o azul ganhou a competição, né? A votação, né? Mas eles têm cinco opções de azul aqui. Que eu estou muito indeciso para escolher qual azul que a gente vai plotar o 370Z. Eles têm esse azul baby blue, né? Um azul bem... Azul calcinha, vamos assim dizer. Bem clarinho. Bonito demais. Tem esse azul mais básico, vamos assim dizer. Um azul mais marinho. E esse azul aqui é o azul que eu estou meio tentado, galera. Ele é muito brilhoso. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Aí, galera. Eles têm uns rolos aqui, ó. De todas as cores de azul. Ficou mais fácil para a gente ver agora, né? Mano, é esse azulzinho aqui, hein, pessoal? E esse azulzinho aqui, estou tentado, pessoal. Entre esse azul e esse aqui. A verdade, galera, é que eu vou decidir aqui, mas eu não vou falar para vocês agora. Vocês vão saber quando a gente começar a plotar o 370Z, qual azul mesmo que eu escolhi. Eu sou sacana, eu sei. Aê, já está separadinho. Opa, maravilha, hein? Vamos botar no carro já. O vinil já está no carro. Agora a gente está partindo para a SPA, para ver como é que está o meu carro lá. A gente precisa finalizar ainda a caixa de direção. Então, vamos lá, caminha longe. Está em São Paulo, está chovendo, o trânsito vai ser bravo. Aí, rapaziada, chegamos na SPA. O carrinho já está aí, ó. 350Z está aí, já estou mexendo, hein? E aí, senhores, como é que estamos? Tudo beleza? E aí? Pessoal, vocês se lembram do Hans, né? Tudo certo? E aí, está quase? Está quase. E está vazando tudo aí, cara? Explica para nós o que foi feito aqui na SPA. Tá, vamos lá. Primeiro começou com essa flange, tá? Que ela é praticamente a base do cabeçote. Depois, foi feito aonde vai a turbina, né? Então, vai colocada a flange e é feita essa solda com essa peça. E vai vendo aonde que a turbina vai ficar. Após isso, é feito com o arame mesmo, daqui até aqui. Fazendo todas as medições. Os tubos mesmo? Os tubos mesmo. Por final, ele fica assim, ó. Tá? Já soldadinho, bonitinho. Já soldadinho, bonitinho. Já é um escape funcional, ele já é um coletor de escape funcional. Já. Poderia usar, só que ele não é tão resistente. Não é tão resistente. Tem que finalizar a parte da solda, finalizar até mesmo o acabamento. Mas ele já é um escape funcional, já daria para usar. E o próximo passo, o que é? É escanear? O próximo passo é fazer todo o scanner, passar para o computador, no 3D, depois imprimir em 3D. E assim, fechar o molde, fazer o molde e depois começar a injetar em ferro fundido. Aí o ferro fundido vai ser a peça vendida em produção, hein? Em produção. O cara que quiser comprar, depois vai ser ferro fundido. Qualquer pessoa que tiver um 350Z e quiser comprar, vai ter o kit pronto. Fechou. E esse coletor vai aonde, mais ou menos, aqui? Dá para mostrar, né, cara? Vamos lá, vamos tentar mostrar. Ele vai literalmente aqui, ó. Dessa parte aqui para dentro, já é onde vai no cabeçote. Entendi, os gás vão passar por ali, só que em vez de ir direto para o final do carro, eles vão passar na turbina, né? Que a turbina vai ficar nesse espaço bem pequenininho aqui, ó. Nossa senhora, vai ficar muito apertado. Muito apertado. E depois vai sair o escapamento. Seguinte, rapaziada. Enquanto o pessoal está finalizando o carro ali, a caixa de direção, também faltam alguns ajustezinhos. Eu vou responder algumas perguntas que muitas pessoas mandaram lá no Instagram. Eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas. Muita gente mandou demais, perguntaram demais, mano. Então, eu separei algumas aqui, talvez a mesma pergunta outras pessoas tenham perguntado, mas eu vou pegar algumas assim que eu ouvi, beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantos cavalos pretende chegar? Quem mandou foi o Rafael Vieira 95. 350Z vai ficar com aproximadamente 450 cavalos de roda. Está mais ou menos 530, por aí, cavalos no motor. É uma potência muito maior do que o carro tem. Hoje ele tem 280. Então, a gente vai elevar consideravelmente a potência do carro. Só que dificilmente a gente vai passar disso. Isso porque o Z, o motor do Z, não aguenta muita potência. Não é igual um 2JZ e tal. Até aguentaria, mas precisaria mudar muita coisa. Ou seja, não valeria, pelo custo do projeto, botar mais do que 500 cavalos nesse motor. Por isso que ele vai ficar ali mais ou menos com 500, 400 cavalos e nada mais. É o objetivo final do projeto 450 cavalos. A partir disso, pessoal, vale a pena mudar o motor do carro. Colocar um 2JZ. Qualquer outro motor, V8, sei lá. Mas o 350Z, o VQ35, não aguenta mais. Não valeria a pena. Próxima pergunta aí que o ManoBruno1 mandou. Biturbo ou single turbo? Pessoal, vão ser duas turbinas da ZR Turbo. Biturbão, mano. Vão ser dois turbões, bem grandões. Um de cada lado. Mano, vai ser top demais. Intercooler gigantão, assim. Vai ser muito top. Por que que o Biturbo? Projetos, a maioria dos projetos se dão melhor, tem mais desempenho com o Biturbo. A gente não vai querer arriscar pra botar um turbo pra não dar muito certo. Então a gente vai direto já pro que tá dando certo. Do que já tem projeto de sucesso, a gente vai fazer, né, já o que deu certo. Próxima pergunta é do Jonathan2947, mano. É isso aí, galera. Gosto de botar números, mano. Quanto tempo vai demorar? Pessoal, é um projeto, como eu já falei em outros vídeos, que a gente tá desenvolvendo tudo do zero. Ou seja, vai demorar alguns meses. Entre 4 a 6 meses. Isso mesmo. Isso porque todas as peças, elas estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, aqui, pessoal. É muito demorado desenvolver um coletor de escape. Como vocês viram ali, tem que desenvolver o 3D, imprimir na impressora e tal. Deve ser o molde final pra botar em ferro fundido. Esse tempo demora, demanda muito dinheiro das empresas. Por isso que o projeto, ele vai demorar um pouquinho. A LanderNightLip2000 mandou aqui pra nós. Como vai ser o espirro? Mano, não tem como falar mais. Eu vou botar aquele negócio lá pra fazer... Vai ter esse espirro aí, tá, pessoal? Fazer o... Né? É, esse espirro vai ter. O LanderNightLip2000 vai ter quantos quilos de pressão? Mais ou menos 0,8 a 1 quilo de pressão a gente vai rodar. Vai depender da pista, vai depender do pneu. É uma variável. Não é uma coisa assim que você coloca no carro e não muda. Vai ser constantemente alterado conforme a condição. Mas é mais ou menos isso, 0,8 a 1 quilo de pressão. WH. Vai dar pau em chevette? Mano, eu já dou pau em chevette com o meu carro aspirado, velho. Quando for turbo, mano, não vai ter pra ninguém, mano. Não vai engolir esse cheveteiro ali. Lucas Sampaio. Por ser um motor V, precisa ser biturbo? Então, galera, eu não sei dizer especificamente qual que é a diferença do motor dos 350Z com um turbo comparado ao com dois turbos. O que eu sei que os projetos, a maioria dos projetos são com dois turbos. E, normalmente, esses projetos têm um desempenho melhor. Por que? Eu não sei, mano. Mas, né, como eu falei, a gente vai seguir o que tá dando certo. João Underline 133 Underline 87. Bota nitro. Mano, antes de turbinar, o meu projeto era colocar injeção programável, botar pro álcool, botar nitro. Eu tinha essa ideia de colocar nitro. Agora, com o projeto turbo, sinceramente, eu não sei se haverá essa necessidade. A gente vai ter que testar com o carro já todo acertadinho pra gente ver. Mas é uma coisa que eu acho legal. Não sei se o motor aguentaria, assim, pelo excesso de potência. Mas eu gosto da ideia do nitrão, assim, aquela garrafona bem grandona, apertar no botão, assim. Acho da hora. Gabriel Mark Underline Z. E aí, os mil HP vem ou não vem? Mano, com o VQ35, como eu falei, não rola passados 400, 500 cavalos. Gastaria muito dinheiro e seria um motor que não seria resistente. Então, pra conseguir chegar nos mil cavalos, é muito mais vantajoso trocar o motor do carro. Colocar qualquer outro motor, seja americano, seja japonês, que já tenha teste de desempenho. Já tem carros andando lá fora com essa potência. Então é isso aí, rapaziada. A gente tá finalizando o carro. Em breve vai ter um eventozinho de drift lá. O Drift Meet, como eu falei, mano, muito top. Então a gente tá finalizando. Então logo mais vai ter vídeo desse evento. Vai ser muito top. Galera, se vocês curtiram o vídeo, não se esquece de dar o joinha. Muito importante pra gente continuar fazendo os vídeos pra vocês, beleza? Não se esquecendo de se inscrever no canal pra ficar ligado de tudo. É isso aí, eu sou Brunobar, vou ficando por aqui. Valeu!